Então, minha gente, hoje é primeiro de setembro e nós já estamos aqui animados, e nós estamos indo onde? Ipaneminha, né? Comunidade do Ipaneminha para a festa de São Vicente. E lá vamos nós, sobe o morro, agora tem uma descidinha aqui, uma Ipaneminha, a zona rural da cidade de Ipatinga, Minas Gerais. Meu querido está aqui, meu motorista particular está ali, começou a chover um pouquinho, está serenando, está serenando. E eu não encontrei a sombrinha, não. Mostrar as paisagens ali fora, não dá para ver, não dá para ver, não dá para ver, não. Estamos quase chegando no alto, não é? Tem muita gente para rolar.